A resenha da base Luxe da Avon. O que eu posso dizer dessa base é que ela é uma base de cobertura leve para ser usada no dia a dia. Ela não tem uma cobertura em HD, assim para a noite, no caso de eventos noturnos, que tem aquelas luzes mais fortes. Ela é uma base mais para o dia a dia mesmo. Bom, a base é disponível em oito cores, desde o bege claro até o marrom escuro. Ela tem o bege claro, o bege rosado, o bege creme, o bege médio, o bege dourado, o bronze e o bronze escuro. Ela tem 30 ml. A embalagem dela é de vidro. É de vidro. É de pump. Ela é encontrada em catálogos da Avon. E o valor dela varia de R$ 70,00. Às vezes você encontra em promoção por um valor mais acessível. Ela contém extrato de safiras brancas. Ela é dermatologicamente testada. E ela tem fator de proteção solar 24. Bom, ela contém 30 gramas. Bom, é isso, pessoal. Eu posso falar da base. E agora eu vou passar a base para mostrar para vocês a cobertura dela, ok? Então, até já. Bom, então vamos para a aplicação da base. Ok? Vamos tirar um pouquinho mais perto aqui. Bom, como eu disse, talvez ela fique um pouquinho mais clara na minha pele. Vou usar o pincel língua de gato. Vou aplicar acho que só em uma metade. Veja aí. E aí Amém. 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 Se aplicar só uma camada, ela não cobre 100%. Não consegui nada. Ela não cobre 100%. Vamos tentar com uma segunda camada. Amém. 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 Amém.